oi pessoal tô aqui com mais um vídeo de lockcraft e esse é mais um vídeo aqui da série sobrevivência esse é o segundo vídeo então bora logo lá para o nosso mundo né de sobrevivência aqui mundo grande foi um nome que eu sei lá porque não tenho muita como é que é opções de nome pra mim vamos ver aqui o máximo que eu consegui lá até agora né foi construir tipo assim esse barraquinho vamos dizer essa pequena morada enquanto enquanto eu vou construir minha casa né aí eu vou ficar morando aqui por enquanto aqui deixa eu ver colocar o machado pegar essas madeiras para fazer algumas ferramentas né alguns gravetos bancada é vou pegar uma picareta de madeira que eu vou precisar com certeza é isso ó mas escada também seria legal vou fazer mais escada então vou pegar aqui mais graveto vai continuar a caverna precisa de escada para subir de volta peraí como é que se faz escada eu não peguei mais graveto acho que precisa de mais graveto não sei porque eu nem olhei direito agora foi tudo a precisa de 7 gravetos para fazer 3 escadas então deixa eu colocar o resto aqui dentro essa madeira vai aqui para dentro também carne vem comigo as escadas eu quero colocar mais próximo de mim ok agora vamos lá né saber o que a gente encontra lá fora e fechar aqui deixa eu colocar o machado na mão se eu encontrasse uma caverna né mas onde é que tem uma caverna aqui mesmo eu me lembro muito pouco de onde tinha peraí essa daqui não sei se essa daqui exatamente será que vai de algum lugar vai não é só que não é tipo uma caverna não mas quando eu chegar aqui eu me lembro que tinha eu vou matar alguns animais também é que eu preciso de carne é difícil matar o bicho aqui pronto matei mas não ganhei nada cadê a vaca que eu tava vendo hein ela tá aqui opa a vaca me enganou pessoal mas pelo menos encontrou uma caverna olha só mas eu tinha que lembrar onde é que era minha casa né por onde foi que eu vim não acho que foi por ali deixa eu comer uma carninha crua mesmo e vamos procurar mais alguma coisa dentro dessa caverna aqui né chegamos aqui em outro lado não sei aonde mas chegamos caí de novo continua andando o que eu queria carvão vou pegar alguns carvões e também vou pegar pedra daqui a pouco e com pedra dá pra fazer outras ferramentas mais fortes vamos dizer assim né será que aqui tem muito carvão era pra ter até agora só consegui 5 mas parece que vai ter até bastante é bom que eu também já faço tocha era pra eu ter trazido graveto mas já aqui eu me esqueci né a gente pega uma madeirinha aqui faz uma tocha qualquer coisa se a gente tá numa caverna escura vamos ver aqui é até que teve um tiquinho de carvão aqui né nossa já tô com 14 carvão agora sim é 14 amanhã sim não era será que tem mais? não acabou vamos pegar a pedra aqui né mas deixa eu ver se dá pra eu sair daqui por aqui mas mesmo assim eu tô longe da minha casa eu queria pegar a primeira pedra mas primeiro eu quero ver se eu encontro minha casa por aqui vamos ver ah lá ó então vamos aqui pegar pedra não vou cair não dessa vez não eu vou tentar ir por um lugarzinho mais ou menos aqui pronto acho que acho que isso aqui é pedregulho é pedregulho e tô certo pra não encontrar nenhum bicho ainda né que eu não tenho nenhuma ferramenta boa pra matar bicho o jeito vai ser matar com a mão bicho não monstro quer dizer né e eu tenho que pegar mais comida eu tenho que pegar bastante pedra bastante madeira pra começar a fazer essa casa aqui mas vamos logo fazer uma fornalha pegar pedra pra fazer umas ferramentas né mais apropriada pra quando a gente encontrar ferro porque aqui pessoal é bem mais fácil encontrar ferro que no Minecraft aqui eu achei mais fácil em quase todas as cavernas que eu chego aqui quando eu tô jogando em outros mundos é bem fácil encontrar ferro não sei se nesse mundo também vai ser fácil né mas nos outros são num 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 enquanto eu pego pedra aqui eu vou colocar em pausa e já volto tá bom Bom pessoal, eu tava aqui pegando Como é que é, pedregulho Mas só que minha picareta quebrou Então, do jeito que agora é pra casa E fazer outra picareta pra depois voltar Mas não precisa voltar agora não Quero matar também umas vacas Porque eu tô quase sem carne, sem comida nenhuma Então eu vou matar essa carne aqui E vou pra casa O renec é que tem muito capim Outra vaca de novo Que ia tentar me enganar Só não cai aí dentro Só não cai aí dentro, tá bom? Cadê a vaca? A vaca... Não, sinceramente Pronto, matei mais Ganhei mais carne, agora vamos pra casa Fazer a fornalha Acho que eu nem vou matar ovelha, porque se a pessoa matar ovelha Só vai ganhar mais lã Aí vamos deixar as ovelhas vivas, né? E onde é que é a porta da minha casa? Até aqui Aqui Fornalha, pronto Vamos colocar o carvão aqui Eu também vou pegar um carvãozinho, né? Que é bom a gente logo fazer umas tochas Pronto, ok Deixa eu vir aqui Pegar graveto Madeira Agora eu vou na bancada É, deixa eu ver aqui Uma espada de pedra Machado de pedra E picareta de pedra Ok Deixa eu fazer também mais alguns gravetos Eu acho que já tá bom Deixa eu ver aqui Ah tá, sim As tochas Tinha me esquecido das tochas Pronto, deixa eu ver aqui Já deve ter um bifinho assado Pronto, tem sim Vamos guardar algumas coisas aqui no baú Essas pedras eu vou colocar no baú É, como é que é? Não, mas essa Madeira pra deixar aqui Picareta vai junto comigo também É, as tochas também vai E os gravetos também vai Vai tudo comigo Só vai ficar esses aqui Aqui mesmo Agora, cadê a carne, hein? Pronto, ok Deixa eu comer um bifinho, né? Que eu tô com fome Agora vamos sair atrás de mais madeira Ih, pessoal Anoiteceu Vamos lutar, né? Deixa eu guardar tudo aqui dentro Fechar o baú Eu tenho que colocar Uma tocha aqui dentro Espada, uma iluminada, né? Vou colocar tudo aqui dentro do baú Só vou sair com a espada Lá pra fora pra lutar Contra alguns monstros que apareci, né? Eu acho que já tem um na porta da minha casa Ok Não, mas tem monstro perto por aqui Vamos lá, deixa eu colocar a espada na mão Deixa ele vir Agora eu te mate O reino de matar zumbia É que se você ganha carne podre Mas Mas tudo bem, né? Eu acho que era melhor levar a comida Não vou levar a comida Vai que me dá a fórmula lá fora, né? Então deixa eu pegar aqui Um bifinho ali A milanesa Ok, bora-se, bora Nossa, parece que vai aparecer monstro Mas calma Ainda estou recuperando minhas vidas, né? Tem que ter paciência Olha ali um zumbi Matei outro zumbi É bom que ganha Me esqueci o nome desse XP Olha aí, você vai passando de nível Ô, bota vaca Também vou matar vaca à noite, né? Cadê a carne da vaca? Tá aqui Ganhei couro Couro é bom que eu faço Uma armadura, né? Tem até um pouquinho de proteção Nessa armadura de couro Mais ou menos, né? Mas tá valendo Hum Tá sem monstro Anúncio da vanite O reino desse jogo É porque tem anúncio Não adianta nem colocar No modo avião Que mesmo assim Os anúncios não saem Ele ainda continua Eu, por exemplo Nesse momento Estou no modo avião No meu celular Mas mesmo assim A gente continua os anúncios Ih, cadê o zumbi Que eu escutei Escuta aí Só no seu lugar Tá Pera aí Deixa eu colocar Essa carne pra assar E comer mais Esse bifinho aqui, né? Acho que eu vou pegar Como é que é Um machado Lá de madeira Machado de pedra E vou atrás de madeira Porque por enquanto Não tá aparecendo Não monstro Cadê esse machado Aqui usado mesmo A carne a sua Pronto Aí se aparecer Algum monstro Aí eu mato, né? Aí mesmo Também vou pegar Areia Pra Fazer vrido, né? Mas aqui não tem Aqui só tem água Outra caverna Eu tô atrás de árvore Mas eu tenho que Ter cuidado Porque a casa Ficou ali colorida Essa pequenininha Que eu fiz Aranha em algum lugar Só não sei aonde Quando me atacar Que eu vejo Até que eu gostei Desse jogo, pessoal É bem Tipo assim Minecraft É bem Minecraft mesmo Só não tem vila Que eu ainda não encontrei Também não tem nem Como colocar acima Pra ir pra vila Mas até que é legal Tem muito plano Tem muito tudo E tem muitas coisas Tem muitos Como é que é? Muita Sei lá o que Muitos itens Parecido com os de Minecraft Olha lá uns Lá longe Lá longe São dois Um já me viu Já está vindo Na minha direção Pronto Já matei Já ganhei XP Outra caverna Aqui é bom Que tem muitas Como é que é? Minas Outro zumbi Será que é bom Esse jogo sobreviver? Tá bom Tá bom Acho que a noite Já foi demais Já fui atacado Por trás Sem eu saber Vamos logo dormir Amanhã Quando amanhecer Então no próximo vídeo Eu tenho que pegar mais madeira Acho que eu sou muito devagar Nesse jogo De sobreviver Isso é mais tudo Vamos dormir com a porta aberta Mesmo se chegar um zumbi Não acorda Corra pra onde? Tem que matar Pronto Já amanheceu Vamos atrás de madeira Vamos seguir pra cá Vamos pegar dessa madeira preta Porque sempre elas são juntas Aí a gente precisa Se ficar se movimentando muito A casa vai ser de carvalho escuro Acho que é assim o nome dessa obra aqui Nesse jogo Eu nem olhei direito Boa pessoal Enquanto eu tô pegando madeira Eu vou colocar em pausa Porque assim o vídeo não fica tão grande Bom pessoal Eu já peguei aqui madeira Meu machado quebrou Aí eu fiquei usando Como é o nome? A espada E agora eu tô voltando pra casa Mas só aqui No caminho pra casa Acabei de avistar uma vaca Né? E Vamos pegar a vaca Pra fazer carne E pegar o couro da vaca Cadê a tua vaca? Pronto Não ganhamos nada Pegamos uma carinha Ainda tá bom Eu tenho que começar A cultivar trigo Depois também Mas acho que antes é melhor logo fazer a casa Vou primeiro fazer a casa Depois que eu fizer a casa Eu começo nesse negócio De trigo e tudo mais Colocar logo aqui pra assar Não gosto desse som Atrapalha muito E já que eu peguei bastante madeira Bora começar a fabricar Primeiro vamos coser essa de carvalho E eu tenho que estar atento Porque depois pode mudar E eu começo a fazer outras coisas Que eu não quero Agora vencendo aqui Aqui acho que vai dar muito Essa de carvalho escuro Pronto Já foi a última De carvalho Não mudou quase nada Essas portas Deixa eu fazer Não Se eu for fazer Vou fazer três de cada Então calma aí Deixa eu guardar Algumas coisas aqui no baú Espada Carne Couro Esse aqui Esse aqui também Carne podre também Vai Vai tudo Só fica dez aqui Ok E essas madeiras vão todinha Pronto Agora é retirar aqui E vamos criar uma Três portas dessa E três portas dela Da mesma porta A mesma porta A mesma Mas não Pelo momento que eu vou fazer A casa já tem porta suficiente Para ela Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like E se inscreva no canal No próximo vídeo A gente vai começar A construir a nossa casa E também pegar a areia Para fazer vidro Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau